Não vale a pena tentar, não vale a pena tentar Não vale a pena tentar, não vale a pena esconder Não vale a pena dar quando tens para vender Não vale a pena domar uma feira sem poder Não vale a pena ter pena da pena de quem vive para ofender Em balança não há canseias de pés em verdes Quem corre por fama cansa lança-se para o seu próprio inferno Demónios encostados no meu próprio caderno Rap vira diabólico, forjado a ferro e eu nem quero E nós já nem nos importamos, amigos vão em volta São tantos canos que desalientamos Que quando passa deixa a frida dói tanto Não há diabo nem santo que para o meu espanto vá-se em branco Nós na zona do lodo algum nem que mude Rap transporta a fonte da juventude Muito volume para tão pouco escuro Para tão pouco altitude Muita lenha para tão pouco lume Consumimos lírica pura aos quais Há muitos longe e tudo há mais Com ouvido rude Gostás com pouco senso e pouca virtude Animais são pessoas inútuas e pouca habitude Não vale a pena tentar Não vale a pena esconder Não vale a pena dar Quando em tens para vender Não vale a pena domar uma feira sem poder Não vale a pena ter pena da pena de quem vive para ofender Não vale a pena tentar Não vale a pena esconder Não vale a pena dar Quando em tens para vender Não vale a pena domar uma feira sem poder Não vale a pena ter pena da pena de quem vive para ofender É cómica a etapa que dificulta a cada ata Quando perdido no mapa me sinto a perder a capa O poder está escasso, antes forte como o aço Agora leve como a pluma medito em tudo o que faço E assim traço a fórmula que mude anulamentos no fracasso Numa jala onde eu acho que a chave está por baixo Dessa fachada que me interroga diariamente Onde o consequente reside nessa tua mente Onde há margem do dilema, ações formam delinquentes No meio onde nascemos obriga-nos a ser divergentes Dei um beijo à Cinderela e logo eu desci à terra Para reclamar algo lúcido nesta esfera Mas Lucifer a fera logo se aproximou E reclamou a terra que a gente conquistou E nela afetou este ser Sempre com sentido de ser Onde no olhar eu sinto que ainda falta tanto para dizer Não vale a pena tentar, não vale a pena esconder Não vale a pena dar bonitens para vender Não vale a pena tomar uma fera sem poder Não vale a pena ter pena da pena de quem vive para ofender Não vale a pena tentar, não vale a pena esconder Não vale a pena dar bonitens para vender Não vale a pena tomar uma fera sem poder Não vale a pena ter pena da pena de quem vive para ofender Sinto-me sentar na escrita, põe-te a alma a gritar De euforia a sentir a batida a comunicar Com os teus sentidos mais sentidos A não se controlar um poema e um poeta a sincronizar Ao evitar sinto-me a sincronizar a batida contida que tinha de acabar por soltar Com sentidos opostos, poetas que se encontram a moldar Onde supostos postos de poder estão a apoderar com cora A tinta da caneta é pura, dura, fura por ventura Papéis a horas noturnas, moldura, grandes molduras De uma mão dura, de uma osatura com cultura Leitura avançada para quem não a procura E eu sei que procuramos enquanto encontramos Me deparei que quando chegamos à terra de cegos Honrarei aqueles que têm olho de rei para ver Aqueles que não bebem da fama somente para florescer Não vale a pena ter pena da pena de quem vive para ofender Descutei a mente quase morte E deu tanta reviravolta que não volta A revolta fez-nos abrir esta porta A revolta fez-nos abrir esta porta